De novo, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Aceitei logo, de primeira mão, o convite para participar desta semana acadêmica. Enquanto estava em diamão, foi uma das atividades sempre presentes no tempo em que a gente era estudante. Foi em 1968 que surgiu a primeira semana acadêmica no Brasil e isto aconteceu na Fafim, Fagulade de Filosofia de Diamão. Sendo então o promotor desta primeira semana acadêmica, o acadêmico, então estudante, Hermínio Steyer. E junto com ele, nós trabalhamos naquela primeira semana acadêmica. E aqui continuamos a segunda, que o curso de Filosofia faz aqui, depois de tantos anos de existência do curso de Filosofia. Mas meus parabéns pela iniciativa em que ela continue e seja citada sobre mais profícua. O tema é pensamento da diferença, ética da diferença. Foi muito bem o professor Machado estabelecer o confronto e o contraste entre Kant e Sade, numa leitura lacaniana, tendo como fundo a psicanálise. A psicanálise, digamos, como um saber. É como um saber, podemos dizer até uma ciência, né? Mas saber, uma sabedoria do que uma ciência. Se a gente olha a construção da ética ao longo da história, a gente vê que a ética é um arco simbólico construído por mentes excepcionais que traduziam para o seu tempo as questões que eram conflitantes da sociedade. Os filósofos, como pensadores do seu tempo, responsáveis para aclarar os caminhos humanos e possivelmente diminuir os conflitos, e produziam um arco que contemplava o desejo de melhorar o sofrimento humano, estabelecendo certas regras, certos comportamentos, condutas humanas. É assim que surge, por exemplo, a ética anicômaco. Mas se hoje nós olhamos a ética anicômaco e olhamos para Aristóteles, nós percebemos bem que a sua ética é uma ética para patrícios humanos. Não estavam ali presentes as mulheres, os escravos, os estrangeiros, os órgãos, as viúvas, os diferentes, nenhum deles. Ou seja, bem, a ética cobre uma questão, ela responde a uma questão, mas ela parece que tem por trás sempre a cultura do domínio, do grupo dominante. E ela responde protegendo, de alguma forma, o grupo dominante. Se nós continuamos, vamos para o Renascimento, nós costumamos citar o príncipe de Maquiavel. O príncipe de Maquiavel, de novo, é uma ética que responde as necessidades de harmonizar os potentados italianos, que eram em torno, eram mais de 500 na época, quase todos eles em conflitos ou em pequenas guerras entre si. E como é que faziam os chefes desses potentados para sobreviverem, para jogar, para se entender com seus pares, os outros chefes, e para avançar, os grandes projetos que eles tinham, projetos de Renascença, como as artes, como a ciência, a exploração de novos mundos. Ou seja, vem, a ética surge como um marco simbólico que vem ao encontro da regulação dos conflitos humanos reinantes dentro de uma época. Se nós olharmos agora a Revolução Francesa, que já foi citada aqui, igualdade, fraternidade, liberdade, essa trilogia que se tornou fundamento dos direitos humanos, estão excluídas as mulheres. Não há liberdade, nem igualdade, nem fraternidade para o mundo feminino. E, no entanto, isto proviciou um avanço de ordem ética evidente, muito grande, na cultura humana. As construções éticas, ao longo da história, manifestam, é o meu modo de exprimir isso, um arco de compreensão simbólica que procura responder às questões que se levantavam dentro de uma época, dentro de um contexto. Os filósofos abraçam essas questões, pensam, refletem e traduzem o seu pensamento em forma de uma resposta que satisfaz e que traz certo equilíbrio e que pretende ser universal, como o encanto. Porém, O enigma do ser humano A complexidade do ser humano não é abraçada por o tempo. Aquela definição de ética de direito, aliás, melhor que de ética, que diz que o direito deve buscar o que é recto A palavra latina é rectum e que deve evitar o pravum A palavra pravum No antigo português havia a palavra pravo, né? Mas ninguém mais usa hoje, ninguém mais sabe o que é. Ainda temos o depravado, né? Mas não temos mais o pravo. Então, o recto nós entendemos aquilo que é recto Vai depender recto em relação a quê? Eu bravo É aquilo que é mau Aquilo que não é recto, que é mau Mas é mau em relação a quê? Então, se nós olharmos hoje Os teóricos que estudam ética Eles vão responder Que é recto o que é majoritário E é bravo o que é minoritário Em outras palavras Se a gente põe Se a gente põe Num prato de balança, né? Num prato da balança A maioria sempre vence E sempre tem aquele lado Que aguenta a ética Suporta a ética Favorecendo Uma maioria Há vários pensadores Que hoje pensam na ética Nesta direção E então A ética nada mais traduz Do que O peso majoritário Presente Em tal momento Da cultura humana Em tal lugar Em tal povo Temos assim Um confronto De muitas éticas Já que temos Um confronto De muitas culturas No mesmo momento histórico E isso Para muitas pessoas É um fato Sumamente estranho Porque o que é válido No Brasil Não é válido Por exemplo No Japão No Japão, por exemplo O suicídio É tido Em grande estima E admiração No Brasil Ele é condenado Silenciado Só para dar um exemplo Dos movimentos Oscilantes Produzidos ao longo Dos tempos Nas culturas E traduzidas Simbolicamente Em ordens éticas Vocês veem então O problema De fundo Na ética Sempre é E permanece hoje O problema Do diferente Da diferença Como diz Elevinas Da alteridade Podemos hoje Perguntar Quem não é protegido Hoje Pela ética O filósofo A procura Pensar Esta questão Talvez Respondamos logo Todos são protegidos Pela ética Porque a ética Tem pretensão universal Na prática Na prática O que nós Nós vemos Há tantas medidas Há tantas Quantas Tantas Sentenças Quantos Foram os juízos Os juízos Difícil Responder a questão Aí o final Se pergunta Mas não é possível Encontrar um fundamento Universal Para a ética Pretensão Kantiana O que que respondem Os autores Atuais A questão Do fundamento É sempre Uma questão Que Vai buscar As condições De possibilidade Do fundamento Essas condições De possibilidade De um fundamento Tornam-se Um movimento Perpétuo Inacapável Portanto Há hoje Uma espécie De renúncia Por parte Dos grandes filósofos Em buscar Uma fundamentação Ética Esses dias Eu esteve aqui O professor Alfredo Alfredo Aramos de Oliveira Dando Uma semana de aula No pós-graduação De filosofia E conversando com ele Escreveu um livro Com o título Sobre a fundamentação Eu perguntei Não vai haver Uma segunda edição Desse livro Ele diz Não Isso foi um cochilo Na minha vida É Foi uma situação Lá me pedi Para escrever E eu pensei Muito em escrever Mas foi um cochilo Ele que é Um pensador Que tem Alcança e profundidade Significa o que? Uma renúncia À busca De uma fundamentação Ética Por que? Por causa Da petição Cultiva De princípio Já que Como ele já disse O princípio teológico Que vigorou Por muito tempo No ocidente Ele Não é mais considerado Filosoficamente Já que o princípio O princípio racional Não é mais contemplado Depois Das grandes guerras Com o desencanto Com a razão humana Já que O individualismo Que hoje Faz uma espécie De unanimidade Ocidental O individualismo Não contempla O geral Da ética Mas o Indivíduo Em primeiro lugar Da ética E portanto Fomenta Fomenta Os conflitos E as violências Há uma espécie De renúncia E em seu lugar Surgem então Os chamados Códigos De ética Ou Deontologia Dos grupos Cada pequeno grupo Cria A sua Deontologia Ética E como pequeno grupo Eles se sentem Então protegidos Contra Os outros grupos Eventualmente Existentes Os patrões Empregados Classes De funcionários Contra Outra classe De funcionários Cada pequeno grupo Já que o indivíduo Vale por si Mas contra o todo Ele não tem força Procura A proteção Bom Toda esta crise Então Do pensamento Ético Foi de algum modo Foi de algum modo Pensada Pelo filósofo Manuel de Minas E também Pelo filósofo Michel Foucault 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 não elaborou A meu modo de ver Uma ética Mas ele Tem um olhar Aguçado Para mostrar Os pontos Críticos Dos sistemas Éticos Produzidos ao longo Da história ocidental E que vigoram No ocidente Então vale a pena ler Foucault Sobre esse ano E ele ali mostra Como os diferentes A diferença Quase nunca Foi contemplada Pela ética E eles Sustentavam Como escravos O arcabouço Simbólico Da ética Enquanto pudiam As revoluções Tiveram ao longo Da história O poder Desses fracos Desses resistentes Desses diferentes Moverem A história Mas logo Eram reabsorbidos De novo Pelo movimento A história Eu penso que Levinas É um Vinas que Levou a sério E procurou Com responsabilidade Pensar A diferença E não só pensar A diferença Isso também Heidegger fez Mas pensar A diferença E pensá-la Eticamente Eu penso que Levinas Aria pensou A diferença Ontologicamente Levinas Vai pensar A ética A diferença Eticamente E por isso O pensamento De Levinas Não é fácil É um pouco Estranho Para nós Porque ele Percebeu Se deu conta Que para pensar A diferença Ele tinha que Começar Andar por um caminho Diferente Por um caminho Novo Eu vou tentar Com vocês Indicar alguns Pontos Deste caminho Levinas Ultimamente Se fala Na fratura Na fratura Pensamental Na fratura Ética E na fratura Antropológica O que entender Tratou a monotonia Ele já sabe Mas não tem a força Suficiente Então o surgimento Do logos Grego Foi traduzido Como O surgimento De algo Diferente Dentro Da Natureza Cógnica Da natureza Orgânica E da natureza Animar Algo Diferente Em que sentido Diferente Diferente porque Aquele fundo Harmonioso No qual tudo Convergia No qual tudo Era regulado Por leis Intrínsecas Por leis Físicas Surge algo Novo Que não Precisa Agora Obedecer Essas leis Físicas Aos movimentos Intrínsecos E tem uma Espécie de Liberdade Diante do Todo E não só Uma espécie De liberdade Também uma Espécie De simbolização Ele é capaz De entrar Em contato Com este Real Distanciar-se Dele Comungar Com ele E perceber Nesta relação Não só O que a realidade é Mas perceber Que a realidade é Diferente dele E ele Diferente da realidade Então essa seria Uma primeira Fratura Para entender Levinas Não basta A meu modo de ver Esta ideia De fratura Adorno Por exemplo Usa Espécie Por que Que não serve Para Levinas Para isso Temos Que compreender Para Levinas Esta fratura É insuficiente Por que? Porque existe Ainda Por trás Uma Comunidade Uma união Entre todos Aqueles Nos quais Por logo Se manifesta Eles têm em comum Este fenômeno Chamado Racionalidade E se eles têm em comum Este fenômeno Entre eles Não há diferença No entanto No entanto Tendo eles em comum Esta diferença Não se tratam Racionalmente Não formam Uma unidade Bom Se eles não se tratam Racionalmente Não formam Unidade Levinas Desconfie Então Que não Basta Esta fratura É preciso Ir mais a fundo Talvez não seja Mais a fundo Mas é preciso Pensar Buscar Diferentemente Levinas Usa Uma expressão Chamada Um termo É Chamado Resistência Resistência Não começou Quando fomos estudados Levinas Não entendia O que ele queria dizer Com esse termo Resistência A resistência É tudo aquilo Que se opõe Resistência É a vontade E quando alguém diz Um filho Diz não Para a mãe Um aluno Diz não Para o professor Isso é mais resistência De ordem moral Depois tem uma resistência De ordem intelectual Quando diz Eu não compreendi Tem uma resistência De ordem De sentimentos Não Não vou contigo E tem uma resistência De ordem física Quando eu coloco A mão sobre a mesa Eu quero afundar A mesa E não afunda A mesa Resiste É uma resistência De ordem física E existe também Uma resistência De ordem Sensitiva Você também permite Usar o termo Original De ordem sensual 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 aqui Tem a anotação Com sentido Sensação Aquilo que é referente A sentidos O termo clássico Na ordem Na ordem Destes sentidos Que produzem Experimentos Sensações O ser humano O ser humano Afinal 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 Depois que nós Somos queimados Sobre o punhado De areia Cosmo Matéria E o ser humano O ser humano Sofria esta resistência E o ser humano E o ser humano Na sua teoria Evolutiva Digamos Não Teodiana Mas cósmica Passa depois Para o organismo vivo E como é que surge O organismo vivo? A vida surge Como resistência A matéria E se nutre Na matéria Uma espécie De simbiose Com a matéria E depois Progressivamente As várias formas De vida Resiste Como Surge Como resistência Sempre Entre elas E com a matéria Por isso O conceito De resistência Em eliminar Se opõe A fratura Resistência O ser humano Surge Como resistência Isto é Ele emerge Do seio do cosmos Do seio Da vida orgânica Como Alguém Que Resiste A totalidade A esta natureza Imensa A energia Imensa A vida Imensa Ele surge Como resistência Ele é resistente Ele se abre Então A partir dessa resistência Ele se torna Ele mesmo Uma impostas É o termo que ele usa O termo grego Para não dizer Ser humano Para não dizer Dasein Ele usa o termo Impostas Essa Ifos Estare Estância O verbo Estare Em latim Se fica aquilo Que está aí Que está aí Que resiste Ipo Que está por baixo O poder de ser humano Surge desta totalidade Imensa Dessa natureza Viva Imensa Como aquele Que resiste E se ergue Por si mesmo E se confronta Depois Com essa realidade Portanto Na origem Para ele Nasce Está A solidão A solidão O ser humano É um ser Extremamente Solidário Mas esta solidão Não é infeliz Porque ele não conhece A inatilidade Não é infeliz Em primeiro lugar Porque ele diz Que esta solidão É gozo Porque a natureza Lhe oferece Ar Que respira Luz Que ilumina Água Que alimenta Frutos Que sustentam A vida Ele chama isso Um solitário Sabático Sábado Um dia Sabático Mas ele é Solidão Absoluta Animado Pelo dinamismo Vital Este Solitário Absoluto Sabático Desenvolve A sua vida Através Do alimento Tudo está A sua disposição Tudo lhe é Dado É dado Está aí Por isso ele também Se chama sabático E Tudo também é Para ele Ele se encontra Em harmonia Com este mundo Então o fundo É harmonioso O fundo é solidário O fundo da natureza Mas é profundamente Solitário Não tem ninguém Para conversar Não tem nenhuma imagem Em quem Se retratar Não tem nenhum Tupo com quem Eu possa Identificar E completar Solidão Absoluta Este surgimento É ateu Não é contra Deus Mas ele surge Resistindo A totalidade A partir Dele mesmo Embora depois Ele vai chamar De criatura Mas nesse momento De surgimento A partir Dos seus próprios sentidos Ele se percebe Como vindo De si mesmo Até o mesmo sentido Não há ética Nenhuma Não há Morada Nenhuma Este eu Que vai surgindo Esta hipótese Ela é animada De um dinamismo Vital Que alegra Para si mesmo E não encontra Nenhuma posição É uma força Que se expande E que vai Tudo que faz Oposição Ele simplesmente Uma resistência Maior do que ele Ele se afasta E procura Um outro ambiente Então Eu penso Que Levinas Rompe Com a tradição Ocidental No pensamento Antropológico Quando ele Percebe Que a racionalidade Não está mais Em condições De sustentar A ordem ética Das Sociedades As humanas Por quê? Porque a razão É colidente Com os privilégios E o primeiro Grande privilégio É o privilégio O eu centro O eu Ele chama O eu fisteano Esse eu fisteano Que se torna Uma espécie De rival De Deus Que se autoconstitui E tudo Constitui A partir dele mesmo Pois bem Colocada Essa base Essa base Antropológica Da solidão Absoluta Desta vida De gozo Gozo aqui No sentido Mais simples Da palavra Da criança Que come Do ser humano Que come Que bebe Que tem Luz do sol Que tem alimento Não se trata De um gozo Da sociedade De consumo De hoje Se trata Da consonância Entre A vida E tudo Que proporciona A continuidade Da vida Este ser Evolui Na medida Em que Consegue Avançar Não só Na ordem Da vida Mas também Na ordem Do conhecimento É interessante Notar Como é que Ele Escojita Elabora A ordem Teórica Desse ser humano Em primeiro lugar Em Em Minas Parecido com Heidegger No seu tempo Heidegger diz O homem Começa a pensar Quando surgem problemas E o exemplo Que Heidegger Está É quando Ele está sentado Num banco E o banco Quebra E ela diz O que Eu vou fazer Eu quero Continuar a sentar Mas eu vou Estar quebrado Aí Ele começa a pensar Enquanto não há problema O sujeito humano vive Não precisa pensar A vida Fluida Então Para eliminar Como é que Como é que Como é que Começa a surgir O pensamento Ah Começa a surgir O pensamento Quando O alimento Falta Ou quando Ele cansa De buscar o alimento Ele anda Ele anda Não encontra o alimento Aí Parece que se abre Como que a mente Diz Mas eu posso prever A previsão A previsão É uma forma Que abre No ser humano A ordem cognoscitiva Conhecer A forma de prever Me obriga Eu quero Ter o alimento Aqui Para amanhã Eu quero Me abrigar Da chuva Do vento Do frio Do calor Diante desse problema Ele constrói a casa É bonito Aquele capítulo Do Dario Sobre A moradia Sobre a casa É muito lindo Ele descreve Poeticamente Como é que surge O fenômeno No caso E aí Ele brinca Com o Haring Dizendo O Dasein Não precisa morar O Dasein Nunca tem fome Nunca tem sede Ele vina Mas pega o homem O homem concreto Bom Depois então Como ele descobre Ele sabe prever Ele tem casa Começa o comércio Também Ele começa a dispor Das coisas E entre Os Os Outros Sócios Os outros membros Da sociedade Que ainda não são Categorizados Antropologicamente Eles fazem comércio Entre eles Então surge o comércio E o comércio Também é fonte De conflitos Como é fonte De conflitos Surge a crise Como surge a crise Surge a consciência O que é a consciência? A consciência Nada mais é do que A tentativa de colocar Uma espécie de ordem Na regulação Dos Dos Negócios Humanos Ah você disse isso ontem Eu disse mesmo A consciência Ah eu tenho que acompanhar Os atos Que eu produzo Eu produzi aquele ato ontem Mas o cachorro não lembra mais Do ato que ele fez Ah mas eu posso lembrar Do ato que ele fez A consciência O com Da ciência Me acompanha então Ele explica O surgimento Da consciência Através desse Dessa negociação Humana E dos conflitos Que surgem Nas negociações Humanas Bom Na oposição Que pode haver Nesses conflitos Ali É que Começa A surgir A necessidade De uma Regulação Dos comportamentos Começa A surgir O simbólico Arco Ético Porém Na regulação Dos comportamentos Cada um vai querer Continuar A enfrentar E a quebrar Aquilo que Resiste A ele Agora É uma outra vontade Que resiste A minha Como é que eu vou Agora enfrentar Esta outra vontade Bom Se eu não posso Vencê-lo E não quero Ser vencido Aí eu vou Eu vou Eu vou Fazer o que Eu vou Propor Uma Uma Negociação Então Ele vai dizer A ética Ocidental Não passa De uma Negociação De acordo Com Interesses Daqueles Daqueles que Detêm O poder E se vocês Leiam A ética Total Definito No prefácio Depois da primeira Frase Vem uma segunda Frase E nesta segunda No segundo Frase Ele vai dizer A política É a arte De conduzir A guerra Por outros Meios E a moral Nada mais é Do que Arranjar A vitória Por meios Políticos Quando não Por guerra Então Eu chamo isso De arranjo O arco Ético Um arranjo Ele vem Pensando Nisso E Fazendo A crítica De tudo isso Ele vai dizer Que todas Essas éticas Construídas Até hoje São éticas Centradas No eu São éticas Nas quais O eu Nunca Nunca Cede O eu Sempre enfrenta Tudo Tudo como resistência Inclusive Inclusive a razão Eu posso Eu posso querer ter razão Contra outras razões A outra razão Ela se opõe a mim Que há uma força de resistência Entre razões Podemos dizer A discussão entre sistemas éticos Entre culturas Entre culturas Entre culturas Diferentes É ali que Eliminas Faz a crítica Mais contundente Mais profunda A todo o sistema Ético Ocidental Pega todos eles E põe no saco Para jogar no lixo Mas não basta isso Esta fratura Não basta Bom, vai dar o passo O passo original Próprio De Levinas O original Até a certo ponto Porque ele não é o único Talvez nem o primeiro Que proponha Um respeito Da alteridade Isso nós já encontramos Em Huber No livro Eu, tu Dito de uma outra forma Eliminas Pensa que isso já existe Também no livro Stern, derer, lösung, der Rosenzweig E provavelmente Isso já está na Bíblia Na expressão Amo o próximo Como a ti mesmo Embora ele dê Uma tradução diversa Nesta Uma interpretação diversa Ele diz Amo o próximo És tu mesmo Muda A tradução Vamos então agora Colocar alguns elementos Vem pra isso Um minuto ainda? Dois minutos Da caminhada ética Da proposta ética de Gnássio Portanto não basta a fratura A solidão De cada ser humano Tem que ser tomada Absolutamente Eu vou explicar A argumentação toda Que ele faz A solidão absoluta Significa o que? Não é mais A paternidade divina Não é mais A tese da unidade Lotiniana Platônica Aristotélica Rompe com a unidade A totalidade Não há mais Não há mais uma racionalidade universal Não há mais uma racionalidade universal Rompe com tudo isso Não há mais uma definição de ser humano Gênero humano Solidão tem que ser tomada absolutamente Demócio que Entre um ser humano E o outro Há um abismo Que separa Absolutamente Então não basta a fratura Tem que ser Elevinas vai chamar Separação O conceito que ele usa é Separação E essa separação tem que ser Absoluta Eu publiquei Um texto Acho que foi em 1982 Na revista Estudos Leopoldenses Sobre a separação Que é um conceito Bem originário de Minas É difícil de assimilar E para isso A gente tem que Tem que partir lá Lá do alto Do absoluto Da tese da unidade É romper com ela Inclusive teológica Filosófica e teológica E também com a cultura Que pensa que todos os seres humanos São Pertencem ao mesmo gênero A mesma espécie Pois bem Suposto isso agora Como é que podemos Elaborar uma ética Uma ética Para A sociedade humana Eu vou encurtar O pão Ele introduz O conceito Que ficou famoso Todo mundo fala hoje O conceito de rosto O rosto Bem Quem é que não sabe o que é um rosto Cada um de nós tem um rosto Bem Do rosto a gente pode fazer todas as inscrições que quiser Tudo que a ciência A razão A ciência As ciências A sensibilidade Pode oferecer do rosto De uma outra pessoa Evidentemente nós nos conhecemos pelo rosto Mas todos esses conhecimentos que nós adquirimos Sejam eles de ordem sensual Sejam de ordem perceptiva De ordem racional De ordem amitiva De ordem real Não importa Todos esses conhecimentos São conhecimentos que o eu produz A partir do seu movimento Comunocitivo Não servem Para uma relação ética Porque o eu não sai de si Ele só vai encontrar resistências E essas resistências Ele procura assimilá-las Ou negociar com elas Com a categoria de rosto Liminas propõe Uma transcendência Propõe uma metafísica São termos que ele usa O que quer dizer agora Transcendência Transcendência para ele Não equivale mais a Deus Também não é o solo platônico O bem platônico Não é o motor imóvel de Aristotérico Ou Deus de Tomás de Aquino Não é isso A transcendência significa Aquilo que está Além do abismo Que me separa do outro Do qual Toda a ideia que eu posso fazer Toda a experiência que eu tenho Dele eu posso ter Não me diz O quem ele é O que ele é A partir dele mesmo Eu só tenho minhas objetivações E aproximações Isto não é o rosto Só é possível Que o rosto Se manifeste A partir Dele mesmo Usa a expressão grega Katautô A partir Dele mesmo E ele se manifesta A partir dele mesmo Como linguagem Ipsofato Liminas coloca No mesmo fenômeno Do rosto Que se apresenta O fenômeno da linguagem O rosto é Ipsofato Linguagem E ele abre A inteligência do eu Que está diante dele A palavra A palavra inteligir Inteligir Dá para ser Cortada em três partes Ipte Ler Ler em ti O rosto abre a inteligência Que permite ler no rosto Ipte Ler Inteligir Eu consigo entender Em ti Isto é Tu Revelas a ti mesmo Abre a minha inteligência Porque o rosto fala O rosto diz E a ordem do rosto A ordem linguística do rosto A tradução A tradução Linguageira Para usar uma expressão de qualquer Linguageira do rosto Isto é Tu não matarás Tu Não me deixarás morrer O rosto significa imediatamente isto Por si mesmo Eu trago aqui Não para É Fantasia Mas como uma indicação Que de vez em quando A gente ouve na televisão Quando É O mundo da nossa segurança Diz Como fazer Como fazer diante de bandidos Que nos assaltam Primeira coisa Não olhar para o rosto deles Vocês já ouviram isso? Por que? Porque quando a gente olha Olho no olho Há uma fragilização Das nossas atitudes Quando a gente está Olho no olho Mente fica mais difícil Agredir fica difícil Não é verdade? Isso é uma experiência Há algo no rosto impressionante Ele já estava no 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 cativeiro De Trabalhos forçados Como militar Oficial Preso Na Guardia Quase 5 anos Em Brandemburgo Lá na Alemanha Ele era judeu E tinha que fazer trabalhos Jamais um alemão Dirigiu a palavra a ele Mas quando ele voltava No final do dia Tinha um cachorrinho Que sacudia o rabo Gratuitamente Saudava Os Os cativos Que vinham cansados Todo dia era Corta-mato Fazer lenha O último Candiano Que era capaz De sacolejar o rabo Gratuitamente Esse texto Teve um autor Que confrontou Com o rosto O rosto De um soldado Na SS Mas tá Não olhava para judeu Não falava com judeu Não saudava judeu Cuspia onde passava Mas o Bob Só podia orar Era um rosto Se a gratuidade Então para eliminar A ordem ética Vai se instaurar Vai se instaurar Não mais por uma Determinação racional Não mais por uma Negociação de interesses Lembra o Leviatã O Estado está ali Para regular Interessos egoístas Não como uma Conjunção de vontades O Jusson Não como uma Uma suposição Liberativa Categória Hipotética Universal Mas uma Relação Face a face Onde o rosto Se revela E ordena Não matarás Bom Diante desse rosto Eu tenho duas atitudes Três Embora uma Ele não Analise A primeira atitude Eu me aponho ao rosto E diante desse rosto Se ele resiste E eu não aceito A sua ordem Então vai dar Divinada Analisa Isso O assassino Ou Eu me abro E acolho ao rosto A terceira Seria a indiferença A Divinada Não analisa Eu estou analisando Isso no artigo Quero publicar Mais adiante E Divinada Também não contempla Uma 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 quarta possibilidade Seria o conflito Ele tem uma Breve passagem A terceira parte De tornar Definita Mas não Não satisfaz A meu modo de fé E também isso Estou trabalhando um pouco São alternativas Que os Discípulos de Liminada Têm que avançar Têm que trabalhar Para Porque a sociedade humana Tem muito disso Então para Liminada Agora a ética Vai abandonar O campo da teologia Vai abandonar O campo da racionalidade Da razão pura Vai abandonar O jogo dos interesses E vai se estruturar Sobre A relação Inter-humana Eu e tu O rosto Ele vai dizer Que esta Relação É o sustento De tudo Que é simbólico Produzido pelo ser humano No longo da história É a base Sobre a qual Tudo serve E esse então É para ele Ele não vai dizer Que é um fundamento Mas ele diz É a base Incontestável Sobre a qual Inclusive a ontologia A ontologia Se estriba Sobre essa Relação ética Portanto A ética Vai se tornar Agora a filosofia Primeira E não mais a ontologia Antes a ética Era um ramo Da ontologia Lembra os transcendentais Uno Verdadeiro Belo E bom O bom É o transcendentário É o campo da ética Dependente então Da ontologia Agora Ele não ataca a ontologia Ele não elimina a ontologia Mas ele vai dizer A ontologia Não é a primeira A ontologia Se baseia Sobre a relação Entre o eu e o tu Entre o eu e o rosto Que sustenta o arco ético Fundamenta o arco ético E a própria ciência A própria ontologia Bem Esse rosto então Que me fala E que me diz Não me mate Não me deixe morrer Abre a consciência Abre a razão Destrona o eu Do seu imperialismo E chama o eu Para a responsabilidade A pergunta Que eu faço Que eu faço Os alunos sempre Eu vou repetir Hoje à noite Vocês pararam Para pensar Para sonhar Vocês já Quando estavam dormindo Sonharam Ou ficaram preocupados Mas Por que que Eu tenho que ser responsável Por que que não Pegam a minha responsabilidade E jogam no lixo E ficam sem responsabilidade Aí a minha vida Fica muito mais feliz Respondam Donde vem a responsabilidade Divinazes diz Vem com o monstro Por que que eu vejo um pobre E me dói Eu vejo uma criança de rua E me dói Por que? Ah, eu sou padre Formação religiosa Não, isso é universal Até com os bichinhos A gente fica sofrendo Não é verdade? Então, Levinal responde Dizendo Olha A responsável É aberta Pelo rosto Que lhe chama Ele diz Não me deixe Eu morrer de fora Não me mate Então, aqui Vocês veem Surge uma ética Da diferençada Não é mais um eu Que busca os seus interesses E vai buscar um direito Uma ética Que salvaguarda os seus interesses Mas é um eu Que se torna servidor Servo E que procura Sustentar Com sua responsabilidade E sua consciência Uma ordem ética No mundo Em que A partir dos mais pobres Ele coloca quatro categorias A viúva O órfão O pobre E o estrangeiro Ele sempre cita esses quatro Que são os últimos Eles têm então Terão chance De ter vez e voz Na convivência Na sociedade É isso